Bom, vamos falar de rodada do Brasileirão, começando pelo Corinthians e Inter. É, o time do seu ET aqui, ó, falei que ia começar a cair. Ficou no empate com o Corinthians e aí perdeu uma posição na tabela. E olha, teve polêmica nesse jogo aí. É, foi irregular, mas foi legal. O começo do jogo foi de apagão da Zaga Colorado, que quase tomou gol de cobertura de Douglas. E os erros não pararam por aí. Que vacilada foi essa do Cássio, hein? Agora quem... Errou! Foi a arbitragem. Na cobrança do Edenilson, o Leandro Damião marcou, mas ele estava em posição de impedimento. É, galera, comemora, porque o Bandeira validou o gol irregular. Tudo certo, 1x0 pra vocês. O Corinthians empatou logo na volta do intervalo. No rebote, depois do escanteio, o Douglas, dessa vez, conseguiu colocar na rede. É, comemora, galera, porque o gol de vocês foi irregular. Não estava impedido. Você acredita, mano? Bota na conta do papo. Cara, que veneno dessa... É, ó, gente... Que veneno dessa queda. Ou o Corinthians empatar com o gol regular do outro time, né? Peraíba! 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 Tchau, tchau.